Eu destaco a questão da profissionalização, nós temos feito um trabalho muito intenso, feito muitas blitzes, convênios, então eu considero o cargo-chefe do nosso trabalho em Minas Gerais a fiscalização. A questão da fiscalização foi muito debatida, a questão do atendimento também, então nós vamos levar esses dois quesitos para Minas Gerais para nós avançarmos no nosso trabalho. Somos um sistema, confeia, creia, multa, então essa questão da unidade é muito importante para que a gente avance nos nossos trabalhos.